Então, eu queria sua opinião porque durante essa semana aqui, nós publicamos algo em relação a, sempre baseado em reportagens. O que eu estranho aqui é o seguinte, as pessoas que me conhecem. E aí Carlão, beleza? Tudo bom? Tranquilo. Então é o seguinte, pessoas que me conhecem, tanto pessoalmente como via internet, eu percebi que é o seguinte, que iria aparecer, baseado no que eu vou falar agora. Pessoal, toda a reportagem, todas as reportagens no plural, que nós publicamos, sendo produzidos por nós ou compartilhados pelos grandes portais, nós não publicamos fake news. Agora é claro que nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Imaginem eu não ser, todos nós temos nossos defeitos, eu não sou diferente, mas cá entre nós, né? Pessoal, vamos ter consciência de que não é possível que você não se olhou no espelho durante esse período que nós estamos convivendo. Olha só, vê se isso aqui é local para carro estacionário. É ao vivo, hein? Ao vivo aqui no posto de combustível, na Avenida Pires do Rio. Isso aqui não é só o motorista, é o dono do posto também. Ipiranga. Aqui na Avenida Pires do Rio. Eu não sei o número, ó. Isso aqui é uma total falta de respeito, em frente a um colégio aqui, ó. Isso aqui não é local, ó. Isso aqui, proibido. Obstrução de passagem, veja só. Você tem que parar no meio do veículo ali, é complicado, mas vamos lá. É o seguinte, eu coloquei uma matéria sobre vacinação. Aí, veja só, eu com 30, quase 40 anos, 37, 38 anos, quase 40 anos, vamos colocar aqui, atuando nas ruas, no jornalismo, reportagem policial, reportagem de ficar 24 horas, 48 horas. Ganhei prêmio sobre isso. Ficar 24 horas, há 20 anos atrás, dentro do hospital, fazendo reportagem sobre as sequelas de trânsito, de acidentes com motoristas, sob duas rodas. São os motociclistas, motos. Há 25 anos atrás, exatamente, eu ganhei prêmio sobre isso. Entrevistando, obviamente, quem não morreu, mas com sequelas. Jovens, sob duas rodas, normalmente, os acidentes... Desculpe você que é dono de moto, você que é responsável, motociclista, motoboy, me perdoe, mas a maioria é responsável. Mas a... Qualquer matéria que você faça, estatística, a maioria dos acidentes com moto, é imprudência. Imprudência do próprio motociclista, tá bom? Então, que fique bem claro isso. Então, eu quero dizer, olha, Ligerinho, mas qual a pauta? Nós não temos pauta. Nós vamos comentando o assunto, eu estou mostrando o lixo aqui, ó, largado aqui. Uma via super conhecida, Pires do Rio. E deu tempo até de colocar aqui, ó. Um cara vonzinho, mas o lixo está aqui. Isso aqui não é só governo, não. Isso aqui é os moradores também. Lixo, a gente fala assim, ó, lixo, mas é os moradores. Né, empreendedores, que às vezes... Deixam o lixo a mexer. Então, quando a gente critica aqui o governo... Não é o governo X e Y, são todos os governos. Então, as pessoas reclamam, por exemplo. Agora nós estamos aí, ainda no mês de janeiro. Quase finalzinho. Né, faltando aí que eu, um pouco mais de uma semana. É, você observa aqui em São Paulo, por exemplo. Mas em várias regiões, as enchentes. Existe até uma música que cita o seguinte. Chuvas de janeiro. Chuvas de janeiro. Ok. O que quer dizer chuvas de janeiro? Quer dizer exatamente que todo mês de janeiro chove. Chove muito. Então, o que é que acontece? Quem mora nas regiões, onde tem rios, lagos, riachos, a tendência de afogamento, de mortes, é uma coisa natural, infelizmente. Não vou questionar aqui se essas pessoas deveriam estar lá ou não. Mas estão lá. Muitas estão acomodadas, é claro. Mas não vamos entrar nesse mérito. Então, é algo o quê? Previsível. Então, aí, a questão é, não é possível que um administrador, um subprefeito, que nós falamos agora, um prefeito de uma São Paulo, não saiba sobre esses problemas? Eles sabem. Um vereador, nós temos aqui em São Paulo, 55 vereadores. 55. Eu estou falando, pessoal, sem me nosprezar ninguém. Mas se tiver meia dúzia de vereadores aqui em São Paulo, a maior Câmara de São Paulo, a maior Câmara do Brasil, a Câmara Municipal de São Paulo, se tiver meia dúzia de vereadores trabalhando, é muito. Mas vamos lá. É impossível que um prefeito, na maior cidade do país, não saiba o que ele tem que fazer. Mas é claro que tem a questão política. Ele precisa dos vereadores. Os vereadores coloquem a dificuldade. Eles bloqueiam todos os projetos que não interessam financeiramente a eles. Pode acreditar. Ô, Lugirinho, mas aí você está falando de todos os vereadores, não. Falando dos corruptos. Dos desonestos. Bom, falando sobre isso, é o seguinte. Deixa eu falar para vocês. Todos nós erramos. Eu aqui na nossa equipe, canal Estação Imprensa, rede de ligerinho de rádio. Não é possível que pela quantidade de pessoas que nos seguem, são milhares. Não é possível que as pessoas acham assim, ó. Não, isso aqui é fake news. Nós não publicamos, pessoal. Nós não publicamos fake news, mas de jeito nenhum. Por quê? Hoje, eu posso dizer afirmamente, de forma afirmativa, porque nós fechamos acordos justamente com os portais mais importantes, que tem até sessões anti-fake news. Então você pode ter certeza absoluta. Mas é claro, nós estamos falando para milhares de pessoas. Nem todo mundo concorda com o que nós publicamos. Não é opinião. Opinião, vou repetir. As pessoas sabem disso, mas elas gostam. Tem gente que gosta de provocação. Então, vai ficar falando sozinho. Eu quero fazer a seguinte pergunta para você. Seja sincero. E se você quiser fazer comentários, faça. Tá bom? Porque aqui a discussão vai ser entre você e os próprios seguidores que estão aqui. É o seguinte. Eu vou falar sobre o que eu tenho visto por aí. Você sabe a quantidade de brasileiros que nós temos no Brasil? Não são milhares, né, pessoal? São milhões. São milhões. Então, de Oiapoque a Chuí. Eu estou na maior cidade do país. Está completando agora. No próximo dia 25, cidade de São Paulo. 25, desde janeiro. 468 anos. A maior cidade do país. Estou aqui de um ladinho dela. Que é a Avenida Pris do Rio. Que começa ali em São Miguel Paulista. Vai até Itaquera. Próximo ao metrô. Uma via considerável. Mas não é a mais importante também. Ou não menos o importante. Nós temos aqui a Avenida Marechal Tito. A Avenida Nordestino, que é do outro lado aqui. Nós estamos em frente ao cemitério da Saudade. Muito conhecido também em São Miguel. Aliás, o único cemitério. Então, é o seguinte. Eu quero fazer a ressalva do seguinte. Eu conheço muita gente. Muita gente que perdeu entes queridos por conta da Covid. Tenho parênteses. Eu não vou aqui ficar citando porque parece que eu estou aparecendo. Muitos parênteses eu perdi. Por conta da Covid. Claro que morre todo dia. Morre e nasce pessoas. E isso é natural. Agora, pela Covid. Claro que uma quantidade. A própria imprensa tem mostrado aí. Não existe uma família. Um vizinho. Que não tenha perdido alguém pela Covid. Por conta da Covid. Infelizmente. Agora nós estamos naquela segunda fase ou terceira fase. Daquelas pessoas que fizeram o seguinte. Terceira dose. Dose de reforço. Eu, por exemplo, fiz quatro meses. A partir de quatro meses você pode tomar a terceira dose. No dia 13 era para eu tomar a terceira dose. Eu não tomei por quê? Porque eu tive aqueles indícios de gripe forte, dor de cabeça. Aí eu pensei. Poxa. Será? Será que chegou a mim? Graças a Deus, não. Mas fui até o BS aqui do bairro. Expliquei isso para a médica. Ela mesmo só de olhar e falou. Olha, não, não. Vem daqui a um mês. Quando você tiver legal, toma o medicamento normal e tal. Quer dizer, nem teste você pode fazer. Mas eu acabei fazendo através de amizade aqui, de uma clínica. Paguei. Paguei um valor menor porque eu choro pra caramba mesmo. Então, graças a Deus, tudo bem. Então, graças a Deus, tudo bem, né? Mas aí, o que é que eu quero chegar? Não existe ninguém que não tenha perdido alguém. Ou agora, principalmente nessa terceira via. As pessoas que tomaram a terceira dose. E algumas pessoas, ou muitas que sejam. Se a gente for olhar o percentual. Eu não gosto de falar percentual de mortos porque parece que a gente está desfazendo de vidas. Você já percebeu isso aí? Quando você falava, morreu menos pessoas. Poxa, parece que a gente está desfazendo que menos, né? Você está colocando o lado negativo. Então, vamos lá. Mas isso é o percentual, pessoal. Então, é o seguinte. Ô, Ligirinho, mas existe mesmo pessoas que tomaram a terceira dose? E depois de alguns dias morreram? Depois de alguns meses? Enfim. Sim. A resposta afirmativa é sim. Só que, pessoal, deixa eu te falar um negócio pra você. Eu converso quase que diariamente. Recebo ligações, converso. Eu tenho acessos, graças a Deus, pela amizade. E pelo jornalismo, inclusive, que nós praticamos. Nós temos amizade com muitos médicos. Médicos, como eu digo, em geral. E a gente questiona, pergunta. E eu e os mesmos. Sem um conhecer o outro, eu respondo a mesma coisa. A vacina é essencial. A vacina é necessária. A vacina salva vidas. Agora, não é possível que ainda nós chegamos hoje. E você aí que está me ouvindo. Seja baseado no que o vizinho falou ou no seu líder político. Aí que está o negócio. Não misture política com vidas. O seu líder político, normalmente, ele tem condições. Ele tem um plano de saúde caro, pago por você. Presta atenção nisso que eu estou falando agora. Se ele pegar o Covid, a possibilidade, mesmo que seja grave, de ele morrer, é mínima. Porque ele tem plano de saúde, pago por você. E você tem plano de saúde? E você fica defendendo o político ainda? Desculpem. Eu não estou nem citando nomes, porque são vários e de vários partidos. Artistas, normalmente, estão defendendo que a terceira dose não resolve. Sabe por quê? Não é. Eles não estão preocupados com você. Eles estão preocupados com shows. Cada cachê de 800 a 1 milhão de reais. E você pagar 200, 300 reais para ir no show. E aglomeração, porque qual show que não existe aglomeração? Um boteco que tem de mais de 20 pessoas. Você acha que essas pessoas, com essa sueira, 34, 35, 36 graus aqui em São Paulo, essas pessoas vão se preocupar com máscara? O governo, qualquer que seja ele, tem capacidade para ter fiscalização? Nunca teve, vai ter agora. Então, pessoal, a pergunta é essa. Não me leve a mal. E outra coisa. Sempre que eu imbecil, olha o ingerinho, você está defendendo... Não, não estou defendendo nada. Estou defendendo vidas. Vidas. Se você entendeu, tudo bem. Se você não entendeu, meu amigo, bota para a escola. Se é que você frequentou escola alguma vez na vida. Não me leve a mal, pessoal. Assim como eu recebo mais de 700 mensagens, são milhares de pessoas que nos acompanham, eu tenho que ser sincero. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor que você não seja leitora de manchetes. O cara vai lá no clink, no link, ele não clica, ele acha que dá choque. Então, ele lê uma manchete e acha que está informado. Esse é o brasileiro de hoje. Ele lê uma manchete, então, o seu líder na televisão, não que não sei o que, quer dizer, não use máscara. Aí você não usa. Aí você morre. O cara está vivo. Então, não seja mais um que acredita no seu líder político. Eu estou falando geral, pessoal. Pode ser o seu vereador, pode ser o seu governador, o seu prefeito, o seu presidente, não importa. O que você tem que... Na minha opinião, tá? É a minha opinião. Respeita a minha opinião que eu respeito a sua. A pergunta é essa, é simples. Se você quiser fazer comentário, é ótimo. Isso aqui, aí que está. A minha página aqui é democrática. Você é a favor ou contra a vacinação? E vou estender a terceira dose. A terceira dose. A dose de reforço. O que você acha? Você é a favor ou contra? Responda aí. Se você quiser. Aqui é democrático. Fica o alerta. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Dulce Helena Guedes, bom dia. Tequinho Rodrigues, bom dia. Julinda Roça, bom dia. Romildo Brito, bom dia. O Filhos da Cunha, Bahia. Um grande abraço aí.